É o combate ao tráfico internacional de cocaína, a imagem que está ocupando o nosso telão chegou a pouco. A droga estava nesse caminhão aqui? É isso? Abordado em uma estrada rural. Esse é o momento em que o caminhão, já abordado por equipes do Gefron, é levado para a vistoria, para a revista. Rafael Medeiros, o que os policiais encontraram nesse caminhão? Enche a tela com as imagens, enquanto o Rafa vai compartilhando com você as informações. Pois é, Trindade, quem acompanha a gente aqui no SBT Comunidade todo dia percebe que ontem nós trazemos uma ocorrência de Vila Bela da Santíssima Trindade e hoje, de novo, mais cocaína encontrada em caminhão ali na BR, na MT 199, em Vila Bela da Santíssima Trindade, município a mais de 500 quilômetros de Cuiabá. A abordagem foi feita por policiais da Defron, que é a Delegacia de Fronteira, e também policiais do Grupo Especial de Fronteira, o Gefron. O caminhão foi parado ali na MT 199 e o veículo seguia da Bolívia, sentido Brasil. Um homem de 29 anos foi preso. Ele que estava dirigindo o carro e, segundo os policiais, ele ficou bastante nervoso durante essa abordagem e ele mesmo teria entregado aos policiais onde estavam escondidos os tabletes de cocaína. Os policiais encontraram 51 tabletes camuflados em um fundo falso da carroceria deste caminhão. Foram 50 tabletes de pasta base de cocaína e um tablete grande de cloridrato de cocaína. A droga pesou quase 60 quilos, segundo o Grupo Especial de Fronteira. Nós temos uma sonora, uma entrevista com a delegada da fronteira, da Defron. Nós separamos um trechinho, vamos ver o que ela disse. A ação ocorreu na área rural do município de Vila Bela, no momento em que uma pessoa transportava droga em um compartimento secreto em um caminhão. Essa investigação já estava em andamento há cerca de dois meses e, na tarde de ontem, culminou nessa apreensão de drogas e prisão de uma pessoa. O suspeito de 29 anos, segundo a polícia, já tem histórico criminal, inclusive uma condenação por roubo de veículo praticado no estado do Pará. O rapaz é brasileiro, vai responder por tráfico internacional de drogas. Os 51 tabletes de cocaína foram apreendidos, levados para a polícia civil, onde serão periciados. A polícia acredita que o pó seja, de fato, cocaína e cloridrato de cocaína. Então, só na manhã da noite de ontem e na madrugada, mais 51 tabletes tirados de circulação. Trindade. Rafa, muito obrigado pelas informações. Você acompanha mais uma vez o momento exato em que os policiais do Gefron retiram do veículo os tabletes desta substância parecida com cocaína, que será periciada, mas que pela experiência dos policiais não há nenhuma dúvida, né? É cocaína que veio da Bolívia, que veio da Bolívia e que seria transportada Brasil afora, pelos corredores que começam aqui por Mato Grosso e que tomam o Brasil como um todo, né? A droga estava escondida nesse caminhão aí, ó. Vila Bela da Santíssima Trindade, mais uma importante abordagem das equipes do Gefron. Parabéns pelo brilhante trabalho que está sendo desenvolvido na fronteira do Brasil com a Bolívia.